A mesma coisa A mesma coisa 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4 Não deixa Não deixa Não Sobe a defesa Respira Pega os braços Tem que segurar uma manga pra levantar Agora levanta A perna é que é do pé Segura aí a gente pode deixar O outro vai ter o pé que está na manga da peça. O outro se calou. 30 segundos. Vamos embora, temos que abrir e passar. 30 segundos. Empurra no joelho, empurra no joelho. Bora! Não, não deixe, não deixe. Não caia! Boa! Vamos embora! Não para, cara! Vamos abrir essa parte! Sai daí, André! Sai daí, André! Sai daí! Isso aí! Vai indo! Vamos lá, André! Vamos lá, André! Passa, André! Passa, André! Passa, André! Agora tem que voltar, André! Tem que voltar, André! Não deixe, André! anser! Passa, André! Passa! P electricity! Passa, andré!